Já bota o capacete, que é som de malandro, fechou? Peito ou respeito, ó vagabundo? Vivendo contabilizo o dinheiro com o coração no gelo Com a metralhadora resseada de mágoa Eu sou o cara Feliz com as bebês, sigo vivendo, agora o couro tá comendo E pra cama primeiro, hoje é só casa lotada Eu sou o cara Porque A do Anália, mas cheio várias vezes, passei pela sua SP, virei rei Vivendo uma vida na tranquilidade, só e te placa numa lenda, virei Essa não foi pra toda que é do job, gostosa do peitão de silicone Então segura essa pedrada que os bicos fiquem em chote Mas é os cara Que vive a vida rasgando as madrugadas Dinheiro no bolso e com as melhores garrafas Vivendo a vida só com as bebês mais caras Todas elas sabem que nós é os cara Que vive a vida rasgando as madrugadas Dinheiro no bolso e com as melhores garrafas Todas elas sabem que nós é os cara É, eu sou o cara Nós é os cara Na madrugada Recipe parece Las Vegas, nunca dorme, nunca para Eu sou o cara Insônia brava Matei o neurose na minha mente, eu vou me distrair Fala pra mim que eu te pego a bolada Eu sei que sem se apaixona, várias me chamam no Insta Vai te off, treina lancha, louco, eu falo, é o caralho Night come tinga, se perde dentro da nave, tá louco Na de parangue ela disse pra mim A mão não faz assim Já que entrou na revoada vai ter que até o fim Eu multiplico o dinho, eu nunca tô sozinho Tô com os mesma fitas do lado fumando do green Nós é os cara Na madrugada Recipe parece Las Vegas, nunca dorme, nunca para Eu sou o cara Insônia brava Batei o neurose na minha mente, eu vou me distrair Nós é os cara Na madrugada Recipe parece Las Vegas, nunca dorme, nunca para Eu sou o cara Insônia brava Batei o neurose na minha mente, eu vou me distrair Só de imaginar Que o coro come Desfile de biquíni na casa do homem Dois dedos de uísque e um baseado cone Vim no meu telefone, uma foto de ontem Eu jogado no monte De bunda Saiu sexta, só volto Segunda Até o sol raiar Mas continuar de pé Dois, cinco, maloqueiro, pra vinte, mulher Com a fama, com o dinheiro, eu como quem quiser Eu sou o cara Cara de marrento, coração vazio Mas tá contando um vento, papo de tantos mil Para os investimentos E nós vive a vida louca Louca, louca As mina se jogou na piscina sem roupa Tá com uma balinha colorida na boca Elas tá pra lá e pra cá Mostrando a porfa Louca, louca As mina se jogou na piscina sem roupa Tá com uma balinha colorida na boca Elas tá pra lá e pra cá Mostrando a porfa O cara que já foi tirado na escola Vendo ao sonhador, não tinha o doce e mola Passava veneno e não contava as notas Pois é, esse cara sou eu Quem come as grandonas, esse cara sou eu Tá vendo aquela meca, o dono tela sou eu Carro, lanche, apartamento, meu papai não me deu Tô de Ferrari, Roma, mas não sou seu Romeo Pois é, nós vive a vida assim que se lasque Minha Porsche sem topete é o maior brete Fuma no ice Juliette na face, me camufla dos covarde Gabi, zentade, x6 e o menorzão nem tem idade Mas sou eu Que tô barulhando as VPS Vi o saldo na minha conta, acho que era meu CPF Tô rico, tô famoso, iluminado pelo Kevin Esquece Esse cara sou eu Que rock tira onda, esse cara sou eu Os invejosos se mordendo, tá querendo seu Enfia no teu cu seu ego inflado Sou abençoado, protegido por Deus Mas é os cara Que vive a vida rasgando as madrugada Dinheiro no bolso e com as melhores garrafas Viver na vida só com as bebê mais cara Todas elas sabem que nós é os cara Que vive a vida rasgando as madrugada Dinheiro no bolso e com as melhores garrafas Todas elas sabem que nós é os cara É, eu sou fã Fui de conto com um cara que não me pedia nada E não me abandonou por nada quando eu tava lá Que mês com garrafa grandal e a mulher embalada Ele disse que eu não era nada sem ele pular Caras e bocas revoltada Ficaram quando me viram chegar Abrindo a porta da I8 no estilo Neymar A conta o torro do pacote pra poder gastar Manda essa louca lava a louça Sua mãe tabaco foi te procurar Te viu com os cara que não era pra tá Trombou com os cara que vai te enquadrar Tá querendo colar com os cara Nós é os cara Que tá vivendo do jeito que não pensava Segunda, sexta, pôr plano dentro das bala Eu tá com marcha no baile pra contar prata E vou tá com troco pra dende Nós é os cara Que tá vivendo do jeito que não pensava Segunda, sexta, pôr plano dentro das bala Eu tá com marcha no baile pra contar prata E vou tá com troco pra dende Nós é os cara Que vive a vida rasgando as madrugada Dinheiro no bolso e com as melhores garrafas Viver na vida só com as bebê mais cara Todas elas sabem que nós é os cara Que vive a vida rasgando as madrugada Dinheiro no bolso e com as melhores garrafas Todas elas sabem que nós é os cara É, eu sou o cara O cara tá louca, machalha do job Os cara ligou, tá custando de porte Sabe que os cara que para as baladas Na madruga vive gastando malote A vista de longe, meu bonde, nem mó passada Fomentei se é os cara, tá parando as quebrada Que patrocine deixa você turbinada Rasgando as faltas que se envolve e quer morar É, eu vive pra ver Vai se tornar os cara e passa na sua TV E horário nobre A banca fez acontecer Vai tá na pista contra o vento A bisala que se elas vinha é só lazer É, eu vive pra ver Vai se tornar os cara e passa na sua TV E horário nobre O cara que cês fala só não fala na minha cara Que se pá tem voado e nós vai desbicar Já acionei as mais cavalo, aroã que se prepara Manda multa que nós paga ouvi nelas gritar Sentar no couro macio da nova Porsche A tropa do Ancadil te deixa forte Só não se apega depois, só você que sofre Se engravidar, se pá Só grande sorte Fala baixinho no ouvido do amigo Que eu sei qual que é a sua cara Que a sensação de poder é aventura e prazer Petitap não para Sei que você é maldosa, sabe que é gostosa diferenciada E pra viver do jeito certo se envolve com os caras Eu sou o cara que te pega firme Eu sou o cara a cara do crime Eu sou o cara que elas não resistem O cara que te põe no nome e realiza seu feitiço Nós é os cara que vive a vida rasgando as madrugada Dinheiro no bolso e com as melhores garrafas Vivendo a vida só com as bebê mais cara Todas elas sabem que nós é os cara Que vive a vida rasgando as madrugada Dinheiro no bolso e com as melhores garrafas Todas elas sabem que nós é os cara É, eu sou o cara É, eu sou o cara